Começando aqui pessoal mais um vídeo hoje eu estou aqui na praia grande na avenida presidente castelo branco no bairro do canto do forte e vou dar uma volta por aqui vamos dar uma volta por aqui conhecer um pouco essa região também não conheço muito mais tem poucos vídeos aqui da praia grande vou dar uma volta por aqui já mostrei essa região aqui alguns meses atrás vou sair daqui até ali na frente esse pessoal aqui do exército do exército brasileiro aqui está era destinada reservada por exército esse pessoal deve estar fazendo treino fazendo algum treinamento praticando esporte também né essa região aqui somente o pessoal aí do exército da da marinha se não me engano é a aeronáutica que pode usar essa área aqui que reservada para eles bem ali do lado ali fica o forte do Itaipu que eles falam vamos ali na frente fazer uma caminhada por aqui bem aqui do lado tem uma escultura ali com armas balas não sei se é relacionado ao exército deve ser relacionado ao exército isso daí tem uma praça eu mostrei no outro vídeo e hoje é quinta-feira 13 de de abril de dois mil e vinte e três aqui a praia do canto do forte na praia grande só tá quente já 8 e 36 da manhã tá calor bem calor aqui bem quente e a previsão aí hoje é que a temperatura suba muito por bastante vai ser mais quente do que ontem e o sol realmente já tá comprovando aqui que vai fazer calor hoje é uma das coisas aqui negativa da hora da praia grande que eles não tem banheiro ainda banheiro público igual a santos igual a São Vicente tem esses banheiros aqui químicos são bastante sujos apesar que eu já vi alguma empresa aqui fazendo limpeza mas os banheiros aí são bem bem sujos bem fedido mas se eu não me engano já vi na reportagem que eles vão fazer banheiro aqui na hora de para grande igual a santos a São Vicente ficar melhor né a estrutura que vai ficar melhor estrutura a economia aqui da praia grande acredito eu que gira em torno aí de do começo né e da construção civil aqui ó já mostrei outro vídeo a quantidade de prédio sendo construído aqui tem mais um na avenida castelo branco sem aqui tem mais um prédio que vai ser construído muitas obras aqui na praia grande prédio em construção principalmente nessas ruas aí aqui atrás que eu mostrei em outro vídeo que mais emprega aqui mesmo é o comércio e a construção civil diferente de santos né santos tem várias árvores um calçadão um belo jardim pra grande também até tem um jardim aqui ó tem na hora toda tem um jardim com várias plantas e não tem árvores tem mais é que eu quero pudesse plantar árvores né ficar ficar mais legal ficar melhor no verão para fazer uma caminhada até mesmo ficar aqui sentado curtindo a pareja a paisagem debaixo do sol quente é ruim eu mesmo não gosto prefiro ficar debaixo de uma árvore aí sim mas assim sem alta árvores no verão é muito ruim muito quente tem um quiosque apesar que os quiosques aqui da praia grande são bem bonitos bem diferente de santos e sul vicente a estrutura aqui é bem melhor os quiosques mas sempre toda a cidade né a praia tem os seus lados os pontos aí negativos positivos então tem algumas coisas que precisam melhorar hoje ainda é quinta-feira né meio de semana ainda o calçadão aqui não tá muito movimentado que é de manhã cedo também mas se fosse de semana com certeza estaria mais movimentado a praia também tá muito movimentado é cedo tem algumas pessoas praticando esporte e tem algumas obras aqui algumas escuturas pranchas de surf a praia grande aí é a cidade que mais cresce aqui no litoral paulista segundo o bg é a última pesquisa realizada em 2021 para grande agora está com trezentos e trinta e seis mil habitantes estando apenas atrás de sul vicente e de santos ainda santos ainda é o primeiro lugar né e tem mais uma uma eu ia falar escultura mas não é escultura é um é tipo um castelo só que não sei o significado disso aqui eles não informam de uma plaquinha na verdade isso aqui é um espaço aqui reservado para crianças não deve ter brinquedos aqui alguma coisa para crianças aqui essas plaquinhas aqui tem informação do horário de funcionamento e as regras de 0 a 12 anos capacidade máxima de pessoas mas que 30 minutos é um local reservado para crianças aí aí em forma de castelo né olha só vamos mais em frente seguir mais diferente vou até o boqueirão ali agora eu cheguei aqui no bairro do boqueirão isso aqui é a avenida aqui ó é a avenida presidente costa e silva é uma avenida aí com muitos comércios eu não sei se aqui é o centro da praia grande mas é uma avenida aí comercial centro comercial né começa tá começando a abrir agora vai dar nove horas da manhã até um pouco de movimento de pessoas você tá vendo aí as imagens aqui é o bairro do boqueirão e vou chegar até ali na frente para encerrar o vento não ficar muito grande já tá quase dez minutos agora eu cheguei aqui vou mostrar para vocês aqui olha o tamanho desse prédio aqui ó o seu condomínio eu cheguei aqui Jardim do Mar tá escrito ali ó Jardim do Mar são duas torres bem grandes totalmente essas torres aqui ó são duas torres residenciais bem altas atualmente isso aqui são os prédios mais altos da Baixada Santista são esses aqui ó se eu não me engano são 42 ou 43 andares bem altos hein quase 150 metros de altura são os prédios mais altos aqui da Baixada Santista esses dois aqui da Praia Grande mas conforme os anos vai se passando o tempo vai se passando né mais prédios vão surgindo em Santos já tem dois projetos aí que vai ser mais alto do que esses aqui mais que na verdade são 150 metros mais de entre 45 e 47 andares em breve esses prédios vão perder o posto aqui de maior prédio da Baixada Santista esses dois condomínios aqui e aqui é a Orla de Praia Grande lá no fundo de onde eu saio é o canto do forte e vai até lá embaixo na verdade não dá nem para mostrar né porque é muito grande até próximo de Manguaguá se eu não me engano a próxima cidade fica lá embaixo mas não dá para mostrar daqui é muito grande são 22 quilômetros mais de 22 quilômetros de praia de faixa de areia né tá um nevoeiro lá no fundo tá meio embranquecido dá para ver até não sei se você consegue ver ó os navios lá ancorados lá para entrar no Porto de Santos dá para ver daqui e eu vou encerrando pessoal o vídeo foi um vídeo rápido acredito que já está mais de 10 minutos aqui um vídeo até grande da próxima vez que eu vim aqui na Praia Grande eu vou sair daqui do Boqueirão e vou andando mais para frente mostrando mais coisas mais detalhes da Orla aqui da Praia Grande obrigado aí por ter assistido deixa o seu like aí para ajudar se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez e até o próximo vídeo e